Olá, meus queridinhos do meu coração! Vamos para mais uma aula de natureza. Nas aulas passadas, que a Maíra falou com vocês sobre o dia e a noite. E agora nós vamos começar a falar sobre o tempo. Como está o tempo hoje? Está fazendo sol? Está chovendo? Será que está ventando muito? Ou está não doado? Tempestade? Nevando? Onde a gente mora neva? Eu acho que não. Vocês vão pesquisar, tá certo? E vão descobrir se neva ou não, tá bom? Mas aqui eu trouxe para vocês uma musiquinha que não pode faltar nas nossas aulas. E nós vamos aprender como é que está o tempo, tá bom? Vamos lá! Começar! 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 E aí? Começar! 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 O que vai ficar na nossa aulinha? Vocês vão me dizer, tá bom? Então, olha só! Nos dias de sol que fica aquele calor, o que é que a gente faz? Tem coisa melhor do que a gente ir à praia? Ou uma piscina muito boa. A gente pode tomar banho de piscina quando está chovendo? Não pode, porque senão fica dodói, não é? E quando está chovendo? Nós temos que sair de guarda-chuva e protegidos, não é verdade? Para não ficar todo enxergado. E aqui, nos dias de muito vento. E aí? Olha só a menininha andando no vento. Ela está sentindo um pouquinho de frio, não está? E o templo nublado? Como é que fica o templo nublado? O sol e um monte de nuvens na frente do sol. Olha só essa imagem. Nublado. É quando o clima fica muito abafado. É ou não é? E quando está aquela tempestade, muita chuva, relâmpagos e trovões. Olha só aqui a imagem da tempestade. E também tem o clima de neve, que é gelo, muito frio, muito frio. Sim, aqui a gente já sente frio quando chove muito. Quem dirá as pessoas que moram em lugares que cai neve? Gente, neve é gelo. Você já pensou? Fica muito frio. Na nossa próxima aula, Tia Maíra vai mostrar para vocês algumas roupas que nós devemos usar em cada clima. Tá certo? Você já pode ir pesquisando com o papai e com a mamãe. E na nossa próxima aula, a Tia vai mostrar para vocês qual a roupinha que devemos usar. No dia quente, de muito sol, nos dias de chuva, nos dias nublado, nos dias de muito vento, de neve e de tempestade. Tá bom? Então fica para a nossa próxima aula, tá? Beijinho e até a próxima.